Fala galerinha do YouTube, beleza? Já vai deixando seu like e se inscreva no canal, porque aqui ó, só tem Gamer Vlogs. E boa galera, bom, é, hoje, deixa eu sentar aqui, bom, hoje, é, ontem, não teve só, só teve só um vídeo também, não tem onde teve isso também, mas me desculpem, beleza? É, tô postando um vídeo bem cedo, porque daqui a pouco vai ser um vídeo de Blackside, pra eu já garantir que tem vídeo, beleza? E é isso galera, porque mano, é, tá muito difícil postar vídeo aqui, porque mano, eu tenho que me dedicar, tô pensando em fazer 4 vídeos todos os dias, mas mano, eu vou usar que era fácil, mas não galera, e também é inscrito, é difícil também, então galera, mano, sério mesmo, por favor, velho. Você vai bater mil inscritos, velho, meu sonho. Então mano, se inscreve aqui por algum lado, se inscreve, mano, vai ajudar sim, porque eu vou, vocês estão vendo que vocês estão se inscrevendo, eu vou trazer mais conteúdo pra vocês, então mano, sério mesmo, eu vou trazer muito conteúdo pra vocês e vocês, mano, não tá merecendo, porque vocês não estão se inscrevendo no meu canal. Mano, sério mesmo, você tem que se inscrever, mano, deixar o like, né? E é isso, mano, mandar tudo pros seus amigos, beleza? Pra, se você deixar o like, mano, todo mundo vai ser notificado, e vai ajudar muito. E, mano, seu exemplo, você tem um amigo que joga Free Fire, ou Block Strike. Mano, mano, deixa ele se inscrever, porque aqui vai te ver vídeo de Free Fire, Block Strike, principalmente vlog também. Porque, mano, domingo, rapaziada, é, mano, eu vou se inscrever domingo, é escrever hoje, porque domingo vai te ver, mano, Já tô me arrepiando aqui, já, porque domingo vai te ver um vlogzão, mano, muito top, muito top, um vlog especial. Mano, eu tô preparando, não tenho certeza se vai sair domingo, mas eu tô preparando ainda. Faltam alguns ajustes, mas eu já tô preparando aí esse vídeo. Não gravei ainda, mas eu vou gravar. Vou tentar gravar, porque eu não sei se vou conseguir gravar. Mas, mano, eu acho que vai sair domingo. De noite, beleza? Então, mano, sério mesmo, esse vídeo, mano, é muito top, velho, muito top. Mano, se vocês viram, eu acho que foi o vlog do segundo episódio, o terceiro. Vocês vão ver aí, mano, que eu postei, beleza? Não deixe o like, se inscreva no canal, que eu postei, postei, tchau, tchau.